Olá pessoal, essa é a Dori, aluna do Manual do Cão Ideal, fez parte da turma 11. Vou começar falando um pouquinho sobre a questão da didática do Rafa, o portal dele que é excelente, os vídeos bem linkados, ajudando a didática dos vídeos, são excelentes para você absorver o conteúdo. Então, o material em PDF também, então parabéns Rafa, você e sua equipe. O problema principal dela era o hiperapego, ela tinha esse problema de contar perto de mim, querer pular na mão das pessoas, querer morder, e com as dicas do Rafa a gente está conseguindo corrigir isso daí. Estamos ainda introduzindo os comandos do curso nela, mas está bem legal. É legal que o material também fica disponível lá para a gente durante um bom tempo, aí a gente acompanha também o Rafa, ele é bem prestativo nas respostas, ele é equipe, então foi excelente para a gente, valeu a pena, agora está bem mais calmo, bem mais tranquilo. Então, valeu Rafa, valeu Turma 11, um abraço a todos.